Olá, para estimular a produção agrícola e promover o desenvolvimento em áreas com baixos indicadores de desenvolvimento econômico e social, o governo federal criou a política nacional de irrigação e uma das metas é incentivar o uso da água de forma eficiente e sustentável. Para isso, vão ser concedidos incentivos fiscais e o acesso ao crédito para a compra de equipamentos será facilitado. Segundo dados da Agência Nacional de Águas, a área irrigada no país é de cerca de 5 milhões e meio de hectares. Sobre esse assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Guilherme Orair, secretário nacional de irrigação do Ministério da Integração Nacional. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Bom, eu que agradeço o convite, dizendo o meu prazer de estar aqui. Bom, secretário, então para a gente começar, vamos explicar de que forma que a irrigação pode aumentar a produtividade. Bom, a irrigação é uma tecnologia que pressupõe o melhor uso da água, né? Então, ela consegue dizer, utilizar os recursos de solo, os recursos de água, discutindo produtividade, né? Então, reduz o risco climático e permite que amplie a produção sem ampliar a área. E evita o desperdício também, né? Com certeza. A grande diretriz da irrigação é a utilização eficiente da água, né? E assim você aproveita melhor a sua terra e não precisa se preocupar com expansão, com comprar novas terras, não é isso? É bom que é uma parceria muito boa, né? O Brasil, tanto o setor público quanto o setor privado, fez uma opção clara entre conjugar produção agropecuária e proteção ambiental. E dessa forma, para nós sermos realmente o celeiro do mundo, sermos um grande exemplo do mundo de produção de alimento, produção de bioenergia, tem que olhar muito a produtividade, a tecnologia no campo, né? Então, a irrigação, ela caminha exatamente nesse ponto. Como não avançar para outros biomas e dar cada vez mais melhores condições de produtividade no campo. Então, esse casamento é possivelmente perfeito de se fazer, de se executar. Com certeza. E o produtor rural, ele é o mais preocupado com as questões do clima, mais preocupado, que envolve exatamente a atividade econômica dele, né? Então, a utilização do solo, a utilização da água de forma cada vez mais sustentável, melhora a situação econômica dele. Então, ele é preocupado com isso e atua de forma clara a melhorar essas condições de proteção ambiental. E a irrigação, ela pode ser aplicada em qualquer região, qualquer tipo de solo, vale para qualquer tipo de cultura? Como é que é? A irrigação, ela é uma tecnologia para a produção agropecuária, né? Então, ela não distingue a cultura. O que nós vamos discutir na irrigação é que ela tem um custo, né? Então, você tem que criar estruturas de reservação de água, criar estruturas de distribuição. Ou seja, a água, ao invés de cair por meio de chuva, você capta, guarda ela e distribui. Então, isso tem um custo, né? Então, vai envolver muito uma conta econômica se aquela produção vale a pena melhorar a produtividade, melhorar, diminuir o risco na atividade agrícola e se vai ter uma conta econômica que o produtor rural, ele vai ganhar com essa tecnologia, né? Bom, já que você falou em custo, né? Para a gente ter uma ideia, é uma tecnologia cara? Ela demanda muito equipamento, treinamento, capacitação, assistência técnica? Como é que é para viabilizar isso aí? Ela tem um custo de implantação, é um custo relativamente alto, mas ela dá toda uma segurança para o sistema, né? Então, aí vai depender muito da forma de se utilizar isso aí, das possibilidades de recursos, onde que ele capta. Então, tem um campo muito amplo, né? Então, a tecnologia, entender ela é de forma simples, né? Que é guardar água e distribuir melhor a água, mas colocar ela em plática depende da cultura, depende da localização. Ela não distingue, ela serve tanto para pequeno quanto para grande em qualquer região do país. Está certo que em determinadas regiões, vai trabalhar de uma forma diferente, os focos são diferentes, né? Então, a redução do risco climático, por exemplo, na região sul, reconhece que vai ter estiagem na região sul. Então, ali é muito mais para reduzir esse risco climático. Já no Nordeste, é uma outra atuação. Isso. No Nordeste, é bom pensar que vai ter uma seca todo ano. Você só não sabe a intensidade dessa seca, né? Então, discutir a melhor forma de distribuir a água e a melhor forma de utilizar essa água na atividade produtiva, para também consumo humano, então, todos os usos da água, também a produção de energia elétrica, né? Então, tem uma série de usos da água, então, tem que ser melhor gerenciado. Bom, diante desse cenário que a gente está vivendo, como é que vai funcionar a nova política nacional de irrigação? Ela veio para mudar o quê? Bom, a política, primeiro, ela reconhece que a irrigação é de importância e o governo federal, ele vem articulando, de estruturar um sistema de gestão que vai discutir a irrigação. Então, ela tem um conceito de indução ao desenvolvimento da agricultura irrigada. Claro, com condições. Então, a condição de que o setor esteja articulado e o setor pense o planejamento da agricultura irrigada. É um modelo claro de parceria. O governo, ele vai entrar também para ser o planejador dessa atividade da agricultura irrigada. Então, a gente não olha só atividade de regulação, que é importantíssima, fiscalização, que também é importantíssima, mas o governo também como indutor da agricultura irrigada. E o foco dessa nova política nacional de irrigação é uma lei que foi promulgada no Congresso, ainda tem, sancionada pela Presidenta da República, ainda tem um espaço aí de regulamentação e muitas ações a serem realizadas, mas o foco é a parceria e é o planejamento para a atividade. Bom, a irrigação, se for feita de forma inadequada, ela pode prejudicar o meio ambiente? Com certeza. A irrigação, ela tem que ser voltada para a tecnologia, né? Então, qualquer atividade que seja utilizada é uma ferramenta tecnológica e se ela for utilizada de forma incorreta, gera prejuízos. Mas nós temos total ciência de que o Brasil está preparado para se investir de irrigação com esses conceitos de eficiência e com o conceito de sustentabilidade. Bom, o que essa nova política traz para o agricultor? Bom, a nova política, ela institui 10 instrumentos para se formular e implementar essa política, né? Então, tem um espaço aí longo a tratar e ela coloca a ideia do crédito e do seguro rural. Então, quando for disponibilizado o crédito, o meio dos bancos oficiais, aí nós estamos falando no BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BASA, entre outros bancos que investem no setor agropecuário, que incentivem o desenvolvimento da irrigação. Então, ela fortalece que o crédito tenha essa faceta de desenvolvimento da irrigação. E, claro que com condições. Então, tem que se buscar sustentabilidade, tem que buscar sistemas que sejam eficientes e buscar o investimento na irrigação com todo um estudo de viabilidade. Então, esse vai ser o atrativo para que o agricultor abrace essa ideia, esse projeto. O foco é, a gente coloca que o produtor rural é o protagonista do processo, é ele que tem que investir, né? No final das contas, é a atividade produtiva dele. Então, cabe aqui o governo trazer a informação no campo e induzir os investimentos da forma correta. Claro que para depender do porte do produtor, vão ser colocados determinados instrumentos de indução. Então, no caso do crédito rural, ele já é uma linha firmada, mas agora a lei vem fortalecer essa prioridade à irrigação. Então, tem outros instrumentos, no caso do incentivo fiscal, tem um instrumento de isenção fiscal de PIS e COFINS para a infraestrutura de irrigação. Então, aquele produtor que quer investir em irrigação, ele pode apresentar o projeto para o Ministério da Integração Nacional. A gente faz esse enquadramento no REIT e, a partir do enquadramento, ele tem a isenção de PIS e COFINS nesse investimento, tanto a parte da infraestrutura quanto a aquisição de equipamentos de irrigação. Então, é uma série de instrumentos e a lei, ela fortalece que esses instrumentos tenham a prioridade na irrigação. Bom, empresas públicas e privadas que tenham projetos nesse sentido, elas também vão ser contempladas nessa nova política de irrigação? Com certeza. Esse instrumento da rede que eu citei é um instrumento que serve para empresas privadas e empresas públicas que estão investindo nessa faceta. Então, com certeza, são contemplados também. E caberia aqui colocar outros instrumentos para funcionar. Bom, qual é a meta do Ministério da Integração Nacional com essa nova política de irrigação? Qual é o potencial que a gente tem nessa área hoje? Bom, os dados são 5,5 milhões, que é o dado da conjuntura econômica da ANA. E o potencial chega a 30 milhões de hectares. Então, a gente não coloca muito meta, porque é muito mais uma expectativa do governo que cresça isso. A gente trabalha com a expectativa de que se dobre aqui num período de seis anos. Então, cabe formular essa política, implementar essa política e testar se os instrumentos estão sendo de forma corretas. Mas dá para considerar que tem um longo espaço e o Brasil ficou um pouco aquém se analisar o cenário mundial. Então, eu tenho três grandes players mundiais, China, Índia e Estados Unidos, nessa ordem, que representam... O Brasil é 5,5 milhões, os Estados Unidos é 30. Então, nós queremos colocar que o Brasil, que tem todo esse potencial, que tem áreas, que tem um perfil aproximado, e tem uma coisa muito importante, que é a disponibilidade de recurso hídrico. Então, a utilização eficiente do recurso hídrico vai permitir que a irrigação dobre e continue aumentando para se consolidar como um grande player mundial. E a gente também pode aprender com esses parceiros, com esses países que já têm esse setor desenvolvido? Existe algum intercâmbio, alguma troca de experiência nesse sentido? A irrigação no Brasil, ela não é tão nova, né? Tem grandes... tem uma história muito grande do Rio Grande do Sul com a irrigação, principalmente na cultura do arroz. Mas a irrigação, ela evoluiu muito tecnicamente nos últimos 50 anos. Então, as parcerias com organismos multilaterais e com outros países, isso aí a gente vem firmando parcerias para trazer mesmo a tecnologia e levar essa tecnologia para o campo. Eu acho que o essencial é a informação no campo. Bom, a nova política que você explicou que precisa ser regulamentada em alguns pontos, né? Ela já está valendo, mas ainda precisa dessa regulamentação. Mas o agricultor que estiver interessado, ele já pode ir a uma instituição bancária e se informar e já ter acesso a esse crédito, a esses recursos? É primeiro reconhecer que prioriza a irrigação, né? Então, caberia também a regulamentação dos próprios bancos de melhorar as suas linhas de financiamento para isso, né? Mas já tem linhas firmadas. O Modern Infra, ele é uma linha de financiamento que apoia o investimento em irrigação que já é firmado. Tem instrumentos da lei que já tem viabilidade, já tem eficácia e já começam a rodar a partir de agora, né? Que facilita a situação, eu vou citar não a questão do crédito, mas a questão de licenciamento ambiental. Um grande desafio para o agricultor é que ele consiga fazer barragens, açudes, para fazer a reservação de água dentro da sua fazenda, dentro da sua estrutura ali. Mas para isso ele tem que ter uma autorização, né? Então, ele passa por um processo de licenciamento ambiental. E o que essa lei trouxe de novidade? Considera essa obra, essa barragem, como de utilidade pública. E é interessante pensar que até antes da lei, né? Até antes dessa política nacional, os setores de saneamento, e aí é essencial, é para consumo humano, né? É essencial que seja assim. O setor elétrico para a produção das hidrelétricas e o setor de mineração, essas barragens já eram consideradas de utilidade pública. Agora, com a lei, também os barramentos e as obras de irrigação para a produção de alimentos, para o setor da agricultura irrigada, são consideradas de utilidade pública. O que que facilita isso? O processo de licenciamento ambiental, ele fica mais simplificado. Então, já está funcionando isso, né? Então, os órgãos nacionais, né? O Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Recursos Rídricos, já reconhece essa função de utilidade pública. Bom, qual é o passo a passo para o agricultor interessado em aplicar a técnica da irrigação na sua propriedade? O que que ele tem que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer, para fazer uma coisa regular, né? Dentro da lei. Bom, primeiro a gente coloca que é essencial o licenciamento da atividade, né? Então, o licenciamento ambiental pressupõe aqui ter um projeto, né? Então, ele tem que ter um projeto de irrigação para levar, que tenha viabilidade, né? Então, ele levar isso para os processos de licenciamento ambiental e levar também para os bancos para que ele busque crédito, né? Seja ele pequeno ou grande proprietário. Com certeza. Independentemente do tamanho, temos linhas de financiamento diversas, né? Que atenderia qualquer tipo de produtor. A depender do produtor, ele vai se encaixar em determinada linha, a depender do produtor em outra, né? Mas existem já linhas de financiamento para todos. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações na página do Ministério da Integração Nacional. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto